Sem ter cheque especial, sem ter cartão de crédito, sem ter empréstimo. O que você é para o banco? Aquele cliente que banca o banco, bancando o Select. Porque eu tenho certeza que muitos de vocês não vão na agência especial do Select tomar cafezinho. Como eu, que não entro há anos, talvez, em uma agência do Select. Simplesmente para falar, eu sou o Select. Tá isso. Vamos lá. Vamos ver o comercial do Santander? Dá uma olhadinha? Veja lá. Novo, carro importado, uma ruva... Ninguém me pergunta quanto eu ganho na hora que eu vou comprar um smartphone novo. Carro importado, uma roupa bacana, ou até passagem de executiva. Então, por que que para ter conta em banco ainda perguntam? Isso até pode não ser preconceito, mas é pós-conceito. É discriminação do mesmo jeito, mano. Por isso, o Santander acabou com uma tradição de mercado de mais de 40 anos. O quanto você ganha, não determina mais qual conta você vai ter. E se você quiser pagar, o Select é para você também. Agência especial, chat 24 horas, assessor de investimentos. O que era privilégio de quem já acumulou alguma coisa, agora é direito adquirido de quem tem muito a ganhar. Vem ser cliente, Select. Só que uma coisa o Santander não falou. Uma coisa não foi falado aqui. É muito importante vocês saberem disso. Hoje, a partir de hoje, qualquer um de vocês podem ser cliente Select. Qualquer um de vocês. Qualquer um de vocês podem ser Select. Você pode ser varejo, você pode ser Van Gogh, você pode ser Select. Se você abrir uma conta agora, no digital, pelo Abre Conta do Santander, você pode ser Select. Basta você pagar o pacote de tarifa do Select. É isso mesmo. Basta você pagar o pacote de tarifa do Select. E o que o banco, ele colocou em letrinhas minúsculas e não em letras garrafais, foi colocar para vocês o seguinte. Que tudo é feito por análise de crédito. Eu vou mostrar para vocês. O que você tem que ler de verdade. Porque você pode virar Select a partir de agora, sem ter renda comprovada. Mediante ao pagamento da mensalidade de R$ 89,99 ou R$ 99,99. Plus. Se você não passar pela análise de crédito, você não vai ter esses benefícios que eu vou te mostrar. Você vai pagar para o banco uma tarifa cheia de R$ 100,00 por mês. Para ter sabe o quê? Você vai ter um cartão desse daqui, um cartão como esse daqui, de débito, de débito, opa, para você dizer que é seu. Muito cuidado quando vocês forem fazer, porque muitos de vocês podem querer testar o banco para ver se realmente vai valer a pena para você. E o que eu digo para você é o seguinte. Uma grande massa do Brasil hoje está endividada. Estão devendo da cabeça às plantas dos pés. Muitos estão com risco de crédito altíssimo. Muitos estão com centenas de contas de crédito abertas. O risco no Banco Central é iminente. E isso que vocês podem fazer aqui é dar um tiro no seu próprio pé para ajudar o banco a arrecadar milhares, milhares de tarifa bancária para agradar o bolso do Santander que levou prejuízo no seu PDD recento. Pagando 100 reais por mês, sem ter cheque especial, sem ter cartão de crédito, sem ter empréstimo. O que você é para o banco? Aquele cliente que banca o banco, bancando o Select. Porque eu tenho certeza que muitos de vocês não vão na agência especial do Select tomar cafezinho. Como eu, que não entro há anos, talvez, em uma agência do Select. Tome muito cuidado com esse comercial, porque ele vai nos induzir a abrir uma conta sem necessidade, pagar uma tarifa de 100 reais por mês, simplesmente para falar, eu sou o Select. E o que muda para vocês, na sua vida financeira? Agora, eu vou dar para vocês as possibilidades de você não pagar tarifa Select. Eu vou dar para vocês as possibilidades de você ficar imune, de você ficar imune à tarifa do NIC, de ficar imune à tarifa do Limited e de ficar imune à tarifa do Mundo e do SX. E do Elite, tá? Então, tomem muito cuidado para que vocês não entrem nessa onda e aí acaba fazendo com que o banco cresça ainda mais com o pagamento de tarifa bancária. Porque, para mim, isso daqui, nada mais é que chamar todo mundo para abrir conta nesse formato e muitos não terão crédito e vão se arrepender amargamente porque vai pagar 100 reais jogando fora. Lembre-se, risco de crédito elevado, consultas excessivas, muitas contas abertas, muitos limites podem fazer com que o banco não te dê crédito e você vai arriscar perder 100 reais. Cuidado. Deixa eu mostrar para vocês aqui, para vocês não entrarem nessa onda que o banco está trazendo aqui porque esse negócio de que é preconceito, olha, gente, não cai nessa onda, não. Vocês sabem muito bem que existe o segmento de alta renda, de média renda e baixa renda. Levar um cliente de baixa renda, de média renda para o Select é fazer com que o cliente gaste uma coisa que ele não precisa. Se você tem dinheiro para investir, ok. Se você não tem dinheiro para investir, se prepare que você vai pagar uma taxa de 100 reais por mês mais tarifas que eu vou mostrar para vocês. Prestem muita atenção, porque isso é muito importante para você. Não rasgar dinheiro à toa, tá? Depois não ficar reclamando, ah, eu perdi dinheiro e tal. Não é bem assim. Eu vou mostrar para vocês aqui agora o que vocês podem fazer para não pagar essa tarifa para o Santander. E logicamente, que ele está fazendo isso, os clientes que pagam, que não pagam a tarifa, investidores e tal, for uma agência Select encontrar 200 pessoas dentro da agência, cai fora, vai pitar o personal IT. Se prepare o Santander, porque se isso acontecer, vocês vão ver o tiro no pé que vocês estão dando em vocês. clientes que têm grana de 2, 3 milhões, pegar fila na agência Select, se prepara a vocês. E vocês vão ver o tiro no pé que vocês estão dando em vocês. Só para ganhar a tarifa, você pode ganhar aí 2, 3, 4, 5 milhões, 30 milhões, 50 milhões com tarifa bancária. Desse pessoal que vai abrir conta com vocês. Se prepare para vocês verem a quantidade que vão sair de vocês e vai apitar o personal IT. Se prepare. Vamos lá. Nós temos o que você quer Santander. Vamos lá. Ambiente exclusivo. Mais de 200 espaços que oferecem conforto, privacidade para você como agência Select, ou café e lojas agro. Atendimento próximo exclusivo. Assessoria personalizada. Soluções para você 10 dias tem de um chat especial. Serviços internacionais. Faça as transferências internacionais. Saque, compra e venda de moedas. Isenção de tarifa. Esfera programa do Santander. Para ter acesso a todos esses benefícios, você pode contratar o pacote Select Plus por R$ 96,90. Com ele você tem saque nacionais, internacionais, transferências, docs, TEDs ilimitados. Quem faz TED hoje? Entre outras vantagens, acesso e benefícios para o programa relacionamento do Santander Select inclui. Até 100% de desconto no valor do pacote, dependendo do volume de investimentos. R$ 250 mil. 50% de redução na anuidade dos cartões de crédito elegíveis. Quando você paga esse pacote tarifa, quando você paga esse pacote tarifa R$ 96,90, você ganha 50% de desconto no cartão Black e o Nick Infinity. Então, R$ 96,90 mais metade da anuidade do Black e do Infinity. Ok? Atendimento personalizado com assessoria. Sujeito à aprovação de crédito. Presta atenção aqui. Sujeito à aprovação de crédito. Muitos não leem isso aqui. Cartões elegíveis são Para ter acesso ao segmento Select, o cliente deve contratar o pacote de serviço Select. Para ter acesso ao segmento Select, é preciso contratar o pacote de serviço Select. Consulte as condições Plano Relacionamento Select. Beleza? Ok. O Nick. Preste atenção. Calculadora mestre. O Nick 12 de 83. R$ 41,50 mais... Quanto é o pacote do Select? Lembra aqui? Lembra do pacote Select? R$ 96,90? Você vai desembolsar aqui para o Select? R$ 138,40. Se você pedir mais uma bandeira, você vai pagar mais da metade de 83, né? Então você vai pagar aqui, mais R$ 41,50. Você vai pagar R$ 179,90 para ter dois cartões. Um Black e um Black e um Infiniti. Sendo o Select pagando aquele pacote de R$ 96,90. Preste bem atenção, porque isso aqui é uma sacada de mestre. Muitos de vocês não entendem que ter um cartão Black e um Black e um Infiniti, dependendo do banco, pode te levar às condições aí drásticas. Aqui, se você não tiver R$ 250 mil investido no Select, você vai pagar o pacote de tarifa. Se você não contratar investimentos, nenhum, você vai pagar R$ 96,90. Se você não gastar a outra opção de isentar essa anuidade desse cartão aqui, desse Unique ou Black ou Infiniti, é você gastando R$ 7 mil por mês. Se você gasta R$ 7 mil por mês, você isenta a anuidade do cartão Black e do Infiniti. De cada cartão. Você tem o Black, R$ 7 mil. Tem o Infiniti, mais R$ 7 mil. Então você tem que gastar R$ 14 mil, R$ 7 e 7,00 para isentar os dois cartões por mês e pagar R$ 96,90. Então você tem que gastar R$ 7 mil.